Você se assumiu desde criancinha pra tua família? Quando você começou a se assumir? Você se relacionou com mulher também? Nunca. Nunca? Nunca transou com mulher? Nada? Não, não. Olha, uma vez eu tentei até... Eu lá tentei... Eu brincando, brincadeira, adolescentezinha. Eu tentei... Eu quase que fui. Quando eu ia chegando, menina que ela abriu... Aí ela veio um cheiro de assim, bacalhar o seu pôrdo... Que horror! Eu... Ai, socorro! Sua louca! Ai, eu saí correndo... Tá bom áudio ainda, diretor? Tá ótimo! Ai, obrigada, menino, saí correndo... Ó, pra nunca mais. Nunca mais, eu também, viu, amiga? Você nunca também? Nunca na vida, nem quero, muito obrigada. Nossa, eu tenho um pavor. Nem que a mulher comece a ficar com muito toque assim comigo. Não gosto.